Fala galera, novo desafio pra vocês, aqui vocês conseguem deixar o like antes que o Vegeta se transforme em Super Saiyajin Blue Full Power Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio da sériezinha aqui de Anime Crystal Vi que vocês apoiaram muito o primeiro vídeo que eu trouxe pra vocês, então vamos continuar aqui Deixa eu dar um red aqui, conectar na Play Store Eu tenho algumas coisas pra fazer aqui ainda, galera, eu vou tentar jogar também e terminar a minha quest Primeiro de tudo aqui, deixa eu conectar, Brasil, muito obrigado Eu vou dar loja aqui Você pode ver, depois desse Nif aqui, galera, não tem mais versões dele, né, não tem mais formas dele Tomara que na próxima trilhação eu adicione pelo menos o Blue Evolution aqui, né Ficaria doideira, mano, você é louco nesse aqui O Zyko, acho que eu não vou pegar ele, porque eu quero deixar primeiro o meu Nif Full Power aqui, né Todos os poderes aumentados Primeiro aqui, vamos lá, eu quero aumentar todo o meu poder Eu sei que eu vou gastar uma facada aqui, né Agora nível 5 ou 40 Agora nível 10 Nível 10 eu acho que eu não tenho ainda Porque eu só joguei daquela vez Você pode ver que o meu Kill e Death tá um pouco negativo Porque eu tava jogando Galera, a maioria das pessoas estão usando, acho que é um Ninja Com um rabo preto, mano Todo mundo tá usando ele É o mais forte Como eu sou mais voltado, caralho, mais voltado em Dragon Ball Eu vou continuar com o meu Nif, eu vou deixar ele Full Power Inteirinho, tá ligado? E vou jogar no Hardcore mesmo, tá sendo difícil E vamos lá, eu preciso de mais Vermelho, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui Não, peraí Experiência Ah, sim Eu tô nível 6, mano Tem que pegar nível 10 pra aumentar mais o resto que lá Como eu não consigo agora Eu vou Tentar fazer a troca, né Verde Pelo vermelho Pelo menos Mais uns 700, mano Pra conseguir Eu vou ter que me livrar do meu Diamante Verde, mano Senão não tem como trocar e não vai ter como aumentar O resto do porcentagem Você pode ver que já foi pra 8.95 de poder já E defesa E eu vou ter que aumentar a defesa agora É, gastei mais um tantinho do azul ainda Vamos ver Defesa Energia Energia não Eu acho que é especial speed, mano Especial speed ou que blaster que é o poder que eu solto normalzinho Eu nunca lembro se é um dos dois, mano Mas deixa eu pegar a mão um pouco aqui Chegar pra menos 150, mano Vou tentar deixar alguns códigos pra vocês aí também na descrição Não Não Tem 120 Aqui Aí pronto Mais milzão Eu devia ter aumentado meu speed, mano Primeiro Deixar meia-meio Meia-meio Key blaster Isso aqui Não dá pra aumentar tudo, né Porque agora eu vou gastar 70, mano 70, 80 E agora 90 Hum Não vai dar muito certo não, mano Acho que eu prefiro mais gastar todos os meus verdes Pra deixar o personagem pelo menos full power Pra ficar chegando pelo menos no nível dos caras, né Ó, tá quase igual os dois Vamos fazer isso então Depois eu recupero e tento pegar alguns códigos de diamante verde Que eu acho que é mais fácil, mano Né Deixar o personagem full power Na verdade, depois eu teria que gastar tudo isso aqui mesmo Eu vou deixar pelo menos uns 10 aqui Pra me pegar uns healer, mano Porque fica tenso você ficar com pouca vida e não conseguir Não cautelar o cara Ele tinha uns 10 Pra pegar healer Aí Aumenta a vida Pronto Felicidade Muito obrigado Acabou meu dinheiro Vamos aqui Paz especial E agora Ah, eu preciso de vermelho também Depois eu faço em anúncio Energia Cara, olha que faltou ainda Faltou mais 100 aqui, galera Deixa eu ver se eu consigo pegar na roleta Eu vi alguns anúncios pra pegar na roleta Eu acho que dá pra pegar uns amarelinhos aqui, mano Só esse aqui na roleta não tem verde Nossa, ganhei XP Caramba Difícil ganhar XP aqui Vou fazer mais uma Tenho 6 ali ainda Diamante vermelho Só porque eu tava precisando de diamante vermelho Peguei diamante vermelho O verde ali Esse aqui é só um só, mano Mais diamante vermelho Aí já armou Já consegui 100 4 agora Cara, eu tô ganhando muito XP Eu não sei se 250 XP é bom Depois eu vou ver ali Se eu conseguir upar bastante Azul É, essa e mais uma só Vermelho Ah, armou Acho que é difícil cair num negócio certinho, né Caramba, mais 250 Deixa eu ver É, peguei nível 7, ó Ré E peguei diamante verde ainda Porque eu tava upando, né Deixa eu ver É, 35, galera Agora eu consegui deixar full power Ah, cadê Aqui Ó, deu certinho Energia E especial speed Falta aqui blaster Eu preciso de mais de 40 Do azul Aí mesmo Eu consigo pegar, mano Eu consigo fazer a troca Verde pelo azul, né Mas o azul não compensa Porque é um só Não compensa O personagem já tá full power Então Tá bom Não tá tão full power, né Porque falta upar nível Pegar nível 10 ainda Pra eu conseguir aumentar o resto Mas até lá eu consigo mais diamante azul E faço isso Chegou 8.95, galera É, e vamos lá Vamos tentar Vou pegar um que tem pouca pessoa Porque É, esse aqui Aqui Ô, o cara aqui já tá Minha cara Nossa, a energia tá carregando Bem mais rápido agora Ô, não acertei o cara O cara vai vir Acertei o cara Mas nem vir, mano Nossa A diferença de velocidade O tanque tá aumentando Esse aqui, galera Que falei pra vocês Tá vendo Todo mundo só pega ele Porque ele dá one hit, mano Opa, não Nossa senhora A velocidade do meu personagem Tá muito alta, mano Ó, tá vendo Esse bafo de pimenta Aquele soldo ali Bafo de fogo É muito AP, mano Acho que tem cara Aqui na frente, ó Se eu conseguir aumentar Toda a minha energia Minha velocidade Vai armar, mano É Nossa, caramba O cara me deu dano ainda Ô, o morceguinho fugiu Ô Ô Não Caramba Nossa Consegui fugir Vida Ô Não Eu tô Voltando a pegar As manhã Na velocidade Ô Como assim? Ah Eu tombei o cara E morri? Acho que foi isso, né Eu não vi errado não, né Cara No server não tinha ninguém É o tanjim que tem agora Uma troca de favores ali, mano Ó Acertei as costas do cara Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Aquela hora Como eu morri Não contabilizou pra mim, mano Nossa Consegui fugir como? E o cara Deu uma lagada a monstro Tá vendo? Esse bafo de pimenta Que ele solta Quando chega perto, ó Ô Matei o outro Nem vi também Foge, meu filho Nossa Como que ele conseguiu escapar? Vem um pacheiro Vai cair aqui, então? Tem que aumentar mais minha energia, mano Ô Ô Acertei o cê, meu filho Ré Ô Mentira Foi esse Niff Que acertou de longe E matou o cara Eu jurei que fui eu Agora ficou bem melhor, galera Pelo menos a velocidade Que ele carrega O O Ki aqui Nossa Antes tava uma lerdeza Era uns 5 minutos Pra carregar o Ki Não vai me jogar não, filhão Ré Errou Ei, caramba 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 Viu como que é bom Aumentar o speed? Levanta aí, meu filho Tem um cara aqui na frente, mano Isso que é o tenso, ó Você acerta o cara Mas não contabiliza Ré O cara tá me perseguindo Ó Acertei de novo Ih, Zyko Sai fora Ah Cara Me pegaram no ar ali Foi no pulo do dragão Vamos power ranger aqui Caramba Nossa Errei rude Tá vendo? Aqui, ó Como você não conhece o mapa Você acaba pulando Aquela parte ali Eu nem vi, mano Que não tinha mais nada pra lá Fica até difícil sair daqui, ó Nossa Acertei duas Acertei duas no cara, mano Nossa O que é isso? Eita, porra O cara soltou umas 15 Ataques seguidos Ali É isso aqui, ó Ré Esse aqui que tem o dragãozinho Eita, eu acho que é um time Que tá ali embaixo, mano Eu sei que esse aqui é todo mundo Contra todo mundo Mas o cara tá jogando Muito, muito Seguidono, mano Matei Sai fora Sai fora Cara, gostei daquele cantinho ali Dá pra ganhar umas kills doideira O cara me empurrou, mano Sobe, sobe, sobe Consegui Então é o cara que prefere morrer no void Do que vir pra cima Ô, ô Ah, muito obrigado por morrer O cara pulou do meu lado Cara Agora o personagem tá bom Não vai não, meu filho Ó, acertei o cara de novo Ré Esse cara ganhou Seis diamantes, hein Ganhou um domination ainda Deixa eu aumentar um pouco aqui Ganhar 50% de healer aqui Vai não, meu filho O cara tá sentindo uma porrada em mim Nossa O cara caiu já Pra morrer já Nossa, não Isso é louco Deixa os caras se amar aqui Como assim, pô? Ah, ufa Eita Ré Eu preciso morrer agora, mano Tô muito tempo vivo Uh Nossa, uma bolinha Veio lá da PQP Jurei que o cara ia pular Pra cima de mim, ó Caramba O tanto de vida que eu tava Consegui nocautear o cara ainda Ai, joguei pro lado errado Que merda Ô, louco Acertei duas no cara ali E não contabilizou Nossa, eu caí Isso ali ia morrer já Vai, quem matou o cara? Caramba, eu consegui matar o cara como? Ih, não Nossa, essas bolinhas Iam me matar Não, meu pacheiro Que é a ligeireza aqui Pula aqui então Vem pra cima Você tá tomando a cabeça Eu não tô, não Cara, eu acho que eu tô muito tempo vivo já Ah, o cara pegou meu coração Ih, caramba Ferrou Ferrou, 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 ferrou Se eu pular Eu tomo na cabeça Errou Errou Errou, meu pacheirinho Ô, louco Eu tirei bastante, hein Nossa Se eu ficasse em cima Eu ia morrer Ah, mentira, mano Já tinha acertado a cabeça do cara Quando ele virou pro outro lado Ei, palhaçada isso aqui O cara tá em cima do respawn Cai aqui, cai aqui Ah, mano Joguei pro lado errado Ah, tomei Não Vai jogar bafo e pimenta no inferno, rapaz Não, também Nossa, o cara tá com pouca vida, mano Caramba O cara veio pra cima de mim Quando o outro tava em pra cima de mim também Hum Cara, tô sem ki Tô sem ki, 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 sem ki Sai, fi Eita Me ferrei Me ferrei, me ferrei Rude Caramba Caramba, 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 caramba Menta, 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 menta Você é ligeiro? Também sou, pô Aqui um não pega o outro Ré Ô, 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 ô Queipa essa tensa aqui nas minhas costas Ah, tomei o cara ainda Não Ali ia ser muito longe, mano Foi seco jogar foguinho em mim Tem um cara aqui na frente, ó Eita, parado aqui na frente Vem que zaico Pulei pra não ir ver Ah, mentira, mano Na hora que eu ia matar o cara O cara pegou um healer Nossa O bafo de pimenta dele Interferiu no ataque Vem aqui que eu sei que você tá aí na frente, meu filho Com esses seis que eu já peguei Eu já consegui pegar um healer, galera Não, ré Ligeiro aqui, rapaz Brincadeira Ah, mentira Olha o tanto de vida que ele tá, mano Acertei Matei Ô, que peça dessa Caramba A mídia Olha o que que aconteceu Eita, não entendi nada Eu acertei o peito do cara e não matei Olha o outro caindo no void Eu pensei que ia contabilizar pra mim, pelo menos Errei Hum, ali era pra pular no cantinho só Não, não, não Não, não, não Ó, pra você ver O cara morguei muito Ah, matei Não, não, não O que é mais possível O tanto de vida o cara tá Rui que não vai dar tempo de chegar lá pra matar ele, mano Outra pessoa já vai tá lá, já Ô, pare de me dar porrada aí Tombaram o cara já Ré Sai fora Essa perseguição aí tá tensa, hein Cara, o ruim de jogar esse jogo, mano É o vício Ô, não Um healerzinho pra dar uma desbaratinada Sempre tem cara nessa reta, ó Falei Vai, corre Mas é reta mesmo Vem aí pra nós ver o que acontece Não fui eu que matei ainda, mano Não Esse bafo de pimenta aí tira muito dano, mano Cara, eu perdi muita vida ali ainda Ai, tomei Hum Ai, cara Pulo, 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 pulo Ufa, aguentei subir Ah Mas ele de cara com o cara é tenso Não, não Ah, mano Fiquei travado, não consegui mexer Ô, sacanagem isso aí É por isso que eu não gosto de jogar fase assim Lotadona Você não consegue fazer muita coisa não Ó, vou dar de cara com os caras Não Mano, esse especial do cara ali tá tenso Porque o cara consegue jogar uns 15 ali na minha reta e nada Ô, o cara jogou uma churiquê em mim, mano Sai da de cima, meu filho Nossa, tomei Linda Que mentira Ah Nossa, nem o cara tava na merda Caramba Um salve pro Mikael aí Ah, acertei Deu headshot lindo ali agora Opa Foi dois Tô com pouca vida Mas não sou besta não, filhão Tá pensando o quê? Eu sei que você tá aí Consegui Caramba Esse final foi lindo, galera Consegui matar três ali ainda Deixa eu voltar aqui, galera É, como que faz? Eu tenho que morrer Caramba, tem mais dois ainda Sério Eu vou ficar aqui então Sempre tem um Bocó na reta ali mesmo É Aí o Bocó vai ir pra cima de mim Opa, acho que atirou pra lá de errado, meu filho Opa Tem alguém querendo me matar, hein Ah, eu pulei pra cima do negócio dele Mas galera, eu só queria mostrar pra vocês Mano, teu jogo eu tô melhorando Agora que eu consegui upar Deixa eu dar uma olhada na lojinha aqui Ah, eu consegui o 89, mano, galera Do verdinho Agora, esse 89 Eu vou ter que converter Eu consegui upar? Cadê? Experiência Consegui pegar nível 8, ó Tá bom Mais um pouquinho Consegui 45 ali Mais o verdinho E consigo dar um up Deixa eu dar uma olhada aqui Lógico Esse aqui, o que que é? Ah, eu preciso de 100, mano A habilidade normal do personagem Comenta 70% Tô com 89 Eu não entendi Esse aqui é azul, né Preciso de 100, mano Teleporte, jogador para a base Não entendi esse aqui, não Mas eu preciso de esse aqui de recuperação Esse aqui pra aumentar mana, né Esse aqui é de 100 do verdinho Deixa eu ver o que que eu preciso aqui Hum, eu preciso de 40 do É, mano Vou ter que trocar pelos dois Não era, eu preciso só de 40, né Então, mais 40 aqui lá Eu consigo aumentar meu Ki Blaster Mais um pouco Hum, deixa eu ver Vamos fazer a troca aqui Verdinho pelo azul 40 Aí, tem 67 ainda De boa Pronto, agora nível 10 Eu já consigo já Tem que pegar mais 40, 40, 40 Nossa, eu preciso de muito, mano É, mas melhorei 30, 18, tava 10, 11, né Deu uma melhorada Agora que quando você upa o personagem Fica mais forte, mano Aí você consegue derrotar mais pessoas Mas, galera Eu queria mostrar pra vocês Curtiu, chequei, like Por favor, deixe o like aí pra ter mais episódio E até o próximo episódio Valeu